Mais um pequeno detalhe hoje sobre o mundo das aranhas para você. Nós estamos vendo que algo tocou em sua teia, a aranha rapidamente percebe e começa a descer. Se for algo como um inseto, ela vai se alimentar. Se não for, ela vai simplesmente limpar a sua teia. Ela se aproxima, está querendo descer. Pronto, ela começou a descer. E algo importante hoje, de novidade, ela está descendo por um fio especial separado da teia que ela constrói para esses casos. E ela vai subir. Assim que limpar a teia, já estamos vendo ali o tom da teia, encontrou uma pequena flor, agarrou em sua teia, vai limpar, deixar sua teia limpinha. E aí ela, após isso, sobe no mesmo fio tecido, olha só, e vai embora.